A gente também entrou agora no período do defeso dos peixes, em especial, aí se destaca o pirarucu. Ele fica o ano todo com a pesca proibida, por isso é permitida somente em áreas de manejo que tem autorização do Ibama. Em Coari, os locais que permitem essa produção têm movimentado a economia do município. Na comunidade São José da Fortaleza, o manejo de pirarucu ao Sinirque fica no lago do Copéá, a duas horas de lancha de Coari. Essa comunidade tem a proposta de manter o equilíbrio entre a preservação das espécies e a sobrevivência dos ribeirinhos. Nós se unimos pra gente tirar um lago, primeiramente, que era pra nossa sobrevivência, pro nosso povo, pra nossa comunidade. Aí foi que nós fomos fazer reunião, como era que nós íamos se organizar pra nós tirar o nosso pirarucu legalmente pra gente vender. Hoje nós temos uma associação toda legalizada, que são seis comunidades que trabalham nesse manejo, junto, na parceria, né, que a gente trabalha pra vender. E hoje nós estamos, quatro anos que nós tiramos o nosso pirarucu legalmente. A Luzinei trabalha quatro anos tratando peixes. Ela conta como é o processo com o pirarucu. A gente tira o bucho do pirarucu, a gente faz limpeza, aí escova pra sair bem limpinho, né. A escovinha é pra gente escovar. Quando a gente tira o cor do pirarucu, aí a gente escova pra ficar limpo, né. E aí, o nosso trabalho é esse. Em Coari, áreas de manejo de pirarucu tem feito comunitários se organizarem e estabelecerem regras para o uso sustentável do recurso. No Amazonas, a pesca e a comercialização do pirarucu é proibida. A única exceção é a venda de peixes provenientes do manejo e da piscicultura. Aqui em Coari, projetos que incentivam essa criação têm gerado um impacto positivo para a economia do município. O Juscelino pesca no lago do Copéá há mais de 20 anos. Ele conta como é o processo da retirada do pirarucu do rio. De três pessoas, né, na canoa. A gente vai pesquisar o peixe onde eles estão juntos, mas... Aí chega, a gente vai cercando o lago com a malhadeira. Aí os pescadores que estão lá com outras três pessoas na canoa de malhadeira também para fazer a capturação, para pegar o peixe. Até pirarucu chegou até de 130 quilos, pirarucu. Nessa reserva, atualmente há 1.300 peixes, mas o manejo só pode ser feito com a fiscalização do Ibama. Nós só tiramos quando o Ibama libera para nós, que nós tiramos, que ele manda a cota. Nós também temos um engenheiro que trabalha para nós, né, todos os anos ela manda o nosso relatório tudo direitinho. Como é que nós faz direitinho, porque ninguém pode fazer coisa fora da lei, né. E aí, assim, o nosso relatório é todo o tempo aprovado e cada ano que se passa a nossa cota suspende mais. Suspende mais. Comecemos com 100 peixes, hoje nós estamos com 1.300 peixes para tirar, né. Aqui, cada peixe é identificado com um lacre. O Ricardo faz a organização de todo o manejo da comunidade, que vai ser distribuído pelo Amazonas. Essa situação do lacre, ele serve de identificação, porque os órgãos competentes, eles cobram. Aí tem a planilha também que a gente faz, que é essa planilha aqui, que nela está inserido o número do lacre, o tamanho do peixe, o sexo e o quilo dele, quantos quilos ele dá. Por conta da seca, o processo da retirada do peixe dos viveiros fica mais complicado. Fica muito seco, muito seco mesmo, porque só entra uma canoinha bem mesmo espremida. E agora os pau que fica, né, no meio dos garapé, é preciso eles tirarem uma semana, então dois dias para limpar o garapé, para poder eles chegarem até o lago. É muito dificultoso. Projetos de pesquisa sobre o manejo do Pirarucu também têm sido feitos na região. Esse projeto, ele visa fazer o levantamento socioeconômico das comunidades, famílias que são envolvidas no manejo, né, e também traz cursos de capacitação para essas comunidades. Com o manejo legalizado, a renda de ribeirinhos locais tem melhorado. O município de Coari hoje, ele dá todo o suporte para essas comunidades que fazem esse manejo, principalmente as tradicionais, como as indígenas, para dar apoio, porque isso é o que gera renda e riqueza nessas comunidades. A gente conta muito com o apoio, né, nós somos 85 famílias associadas que trabalham no manejo do Pirarucu, venham nos visitar. E assim como relatou aí a cacique Maria Dione, o seu Juscelino também, que trabalha com a pesca lá no município de Coari, é um pouco dessa dificuldade, né, um pouco desse trabalho que é difícil realmente. Além de Coari, outros municípios também trabalham dessa mesma forma com o manejo sustentável do Pirarucu, que no início dos anos 90 quase entrou em extinção, mas agora sim, por conta desse trabalho, que é muito importante, foi possível aumentar a população desse peixe aqui nos rios da nossa Amazônia. E você não tem, de repente, a noção do trabalho que dá, né, às vezes reclama do preço do peixe, mas é um trabalho, viu, é trabalhoso. Às vezes os pescadores precisam andar metros e metros e até quilômetros para, de repente, atravessar o Varadouro com o Pirarucu de 130 quilos, como trouxe o seu Juscelino ali, que ele contou para a gente, ou até 200 quilos, pode chegar até 2 metros, trazendo o Pirarucu na costa, meu amigo. É um trabalho difícil, viu, mas eles fazem com muito carinho e que bom que está se desenvolvendo, está fazendo gerar renda também no interior do estado do Amazonas.